Olá, venho para mais um giro de notícia infelizmente após ter ficado muito tempo em coma. Durante um bom tempo morreu a nossa grande atriz, já peço que deixe o like no vídeo e se inscreva no canal e ative o sino de notificação para não perder nenhum vídeo postado aqui. A ex-atriz e apresentadora Carolina Ferraz usou as redes sociais para Confessar ao seu público que sofre com uma doença apesar de não ser tão grave, ela aproveitou o espaço para expor uma marca e dizer que gosta do produto que divulga todos. Sabe o quanto ela é original na hora de divulgar algum produto resultado disso? É que ela está se tornando queridinha de marcas. Vocês sabem que tenho a miopia e estou sempre de óculos à vantagem de representar uma marca Quando de fato sou realmente consumidora do produto, é muito melhor e realista. Esses óculos clip-on são muito melhor maravilhosos para pessoas como eu. Saio com as lentes claras e coloca o clip-on em dois minutos, quando eu estou no sol são lindas e funcionais, são muito mais que apenas um óculos. Os fãs amaram a propaganda e ainda expuseram que com toda certeza vão usar o produto Autenticidade de Carolina Ferraz. Faz ela passar confiabilidade, pois é gente vocês e que pensam disso, deixe no comentário sua opinião e se vocês gostam bastante da atriz, deixe aí no comentário uma nota de 0 a 10 para ela e se sente saudades dela como atriz. Gente, agora está triste notícia e atriz norte-americana Denise Dolce. Das séries Barrados no Baile e Grace Anatom morreu aos 64 anos informa a irmã nas redes sociais. Ela estava em coma há dias por causa de uma meningite, é com o coração muito pesado que informo a todos. Que minha irmã Denise Dolce foi ao encontro de nossa família na vida eterna e foi a irmã mais incrível, uma atriz mentora e diretora consumada e lustre, ela era minha melhor amiga e último membro da família. Lamenta, amor, todos vocês, eu sei que ela está cuidando de todos nós com todo amor. Que ela tem peço privacidade e suas orações contínuas, continuou a irmã que agradeceu por todo o apoio dos fãs no período na mesma semana. A atriz estava em coma causado por uma forma de meningite segundo a irmã, por não ser uma situação induzida. Os médicos não saberiam quando e nem se ela se recuperaria na ocasião. A irmã pediu orações à sua única família direta e viva ela está atualmente no hospital em coma. Causado por uma forma violenta de meningite, seus médicos não sabem quando. Ela sairá do coma, pois não foi induzido Denise e ficou bastante conhecida por papéis em produções de sucesso, como Barrados no Baile de 1990, a 2000 A Vida em Preto e Branco de 1998. Denise atuou em 24 episódios de Barrados no Baile. Ela interpretava a Sra. Ivone mais recentemente em 2020. Trabalhou no drama Grey's Anatom. Infelizmente, perdemos essa grande atriz que com certeza fará muita falta. Peço que deixe o like no vídeo e se inscreva em nosso canal. Obrigado!